Fala galera, beleza? Hoje vamos conhecer um pouco sobre o museu do terremoto em Christchurch. A Nova Zelândia está situada na junção das placas tectônicas que tornam a região altamente sísmica. Várias falhas geológicas atravessam a região de Christchurch, contribuindo para atividades sísmicas frequentes. Terremotos como o que aconteceu em 2010 e 2011 causaram danos significativos em edifícios, infraestrutura, além de mortos e feridos em decorrência dos tremores. O terremoto de 2011, por exemplo, causou uma grande destruição no centro da cidade em edifícios históricos. Além disso, pontes, estradas e serviços públicos ficaram totalmente destruídos. Mas Christchurch se reergueu, isso graças à determinação da sua comunidade em reconstruir e fortalecer a cidade. E para contar essa história de superação, vamos conhecer o Museu de Terremoto. Um lugar que conta ao público como tudo isso aconteceu. Então, se você gosta da história e quer conhecer como Christchurch se reergueu após os terremotos, peço favor deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. E no final, deixe um comentário do que você achou. Então vamos para o vídeo. Salta a vinheta, editor! Então, como eu falei com vocês, estou chegando agora aqui na Quake City, né? Aqui na região de Canterbury. E nós vamos falar um pouco da história sobre terremoto, né? Earthquakes, que significa terremoto em português. Vamos lá, Quake City. Quake City, então a gente vai entrando por aqui. Logo que se depara já lá com vários cartões portais aqui da cidade, né? Custa R$1,50 cada um, R$4,00 por R$5,00. Então aqui tem uma estátua Maori, né? Que ela ficava... Foi tipo um tributo a uma coisa de uma tribo Maori aqui da região, né? Isso aqui é a cidade antes do terremoto. Vou mostrar para vocês aqui como que era a cidade, como que era antigamente, né? Depois eu vou mostrar esse prédio para vocês, que é um prédio lindíssimo. Esse prédio antigamente era uma faculdade, virou um hotel. Era uma escola, virou um hotel. E uma parte dele foi até demolido, que eu acho que quando eu cheguei aqui ainda estava em ruínas ainda, mas demoliram uma parte dele agora. Aqui são os souvenirs para comprar, né? As coisas para comprar. Aqui é a Sexta da Maura, que é muito legal, muito interessante mesmo. Meias... Tem livros também aqui, tem coisas para criança. Então, Quest Church foi considerada a cidade dos cones, né? Devido ao terremoto, ela acabou tendo que ser várias áreas isoladas, né? E esse isolamento era... Muitas das vezes poderia ser feito com cone, né? Então, os cones ficaram pela cidade inteira durante muito tempo. Por isso, essa homenagem aqui aos cones de Quest Church. Aqui foram os outros terremotos, os locais que aconteceram alguns acidentes há muito tempo atrás. 1901, 1929, aí a rachada ali, ó. 1956, 1959, 1968, 1994, 2010, que foi o que deu a pancada. 4 de setembro. Ó, 4 de setembro de 2010 e 22 de fevereiro de 2011. Próximo aniversário, o aniversário é 24. E aí tá falando ali agora, né? Como foi o terremoto. Algumas pessoas foram, né? Bem... Ficaram bem machucada. Olha o que aconteceu com a... Palinha do trem aqui, ó. Como moveu, né? Olha a terra. Então, aqui fala o horário, né? Começou às 4h35 da manhã. Primeiro, abalo sísmico. E aqui são os vinhedos, né? As vinícolas. Aqui é uma pintura dos prédios demolidos. Essa daqui é a reportagem da época. Essa estátua aqui. Ela acabou sendo quebrada e rachada, né? Na verdade, é aquela ali. Aí, continuando aqui. Mostrando as casas que ficaram, foram abaladas, né? Os voluntários. Viam pra cá pra ajudar na parte de alimentação. E ajudar a achar as pessoas também, né? Aqui são os destroços, os pedaços aqui da cidade. Aquele ali é o prédio que eu mostrei inicialmente, né? Naquela maquete que está ali no começo, na entrada do museu aqui do terremoto. Aqui é um simulador terremoto, ó. Olha que loucura o carro ali dentro. Aqui é dos sinos e os utensílios da catedral. Então, é legal que você pode vir aqui montar uma casinha também, ó. Tem um Lego aqui pra você montar. Porta de ruínas. Esse daqui é o novo tipo de construção que eles fazem atualmente, né? Que eles botam um amortecedor embaixo do prédio. Quando o prédio balança, ele geralmente não cai, né? E aqui são os simuladores aí, ó. Que eles usam as casas com aquele objeto ali, né? Que ajuda a amortecer o impacto do terremoto, né? Isso aí. O passeio aqui tá sendo bem interessante porque você vai conhecendo um pouco mais sobre o que aconteceu aqui em Quaschurch. Uma coisa importante falar sobre a Nova Zelândia, né? A Zelândia... A Nova Zelândia está num chamado anel de fogo, praticamente, né? Uma linha que corta aqui até a causa do Japão, que tem propensão a terremoto, né? Então, você praticamente tem remoto todo dia aqui na Nova Zelândia, mas são terremotos de intensidade baixa. Esse aqui em Quaschurch foi um dos maiores que tivemos aqui na época, né? Que tivemos não, que não tava aqui não. Que já teve aqui, foi falado, né? Então, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo, que isso tenha trazido pra vocês informações boas aqui sobre Quaschurch, né? Esse passeio aqui me custou 20 dólares. Não é caro, entendeu? Mas tem um precinho aí que você paga, né? 20 dólares pra poder conhecer aqui o Museu do Terremoto. Valeu! Até mais aí, tamo junto. E continue com a gente aí. Não se esqueça de deixar seu like, fazer um comentário, se inscrever no canal e também ajudar a compartilhar esses vídeos aí, que ajuda bastante o canal. Valeu! Até mais aí, obrigado. E tamo junto, galera. Um beijo pra vocês. Felicidades!